Música Celular, videogame, internet, nada disso. Aqui o jogo é assim, de tabuleiro. Então se eu colocar ele aqui, eu não posso ter mais nenhum dessa cor. Deu a sete pontos. Artistas e apaixonados por esses jogos se reuniram na Vila Cultural Cora Coralina durante o Elysium, o Encontro Goiano de Jogos e RPG. A gente costuma usar essas nomenclaturas, mas são jogos e não são games, não são jogos eletrônicos. Então são jogos que a gente quer que as pessoas venham, se conheçam, façam amizades, olhem nos olhos umas das outras. Várias empresas e pessoas trouxeram um pedaço desse universo por meio de palestras, oficinas e, claro, jogos. A gente sempre teve a ideia de promover as pessoas que são criadores. Então a gente tem artistas visuais aqui, pessoas que fazem miniaturas. A gente tem designers de jogos, eu desenvolvi um RPG. A gente tem o Tiago que desenvolveu um board game. A gente tem o pessoal que desenvolveu um software de trilhas sonoras para jogos. Então é um incentivo muito grande para a indústria criativa do estado de Goiás. O foco maior do evento foi o gênero RPG, que é um jogo de interpretação de papéis em que os participantes criam as histórias. Certo, vocês chegaram nessa vila, vocês já saíram da taverna, vocês acham isso comum demais, vocês resolveram ir até o teatro, então, para investigar a situação que foi colocada para vocês. Existe um universo, então tem regras estabelecidas, mas a gente não sabe como a história vai terminar. Dentro desse universo de jogos de tabuleiro, a gente tem esse daqui que fala um pouco sobre a nossa biodiversidade, especificamente o nosso bioma cerrado. Ao mesmo tempo que a gente brinca e aprende, a gente também se enriquece com a nossa fauna, a nossa flora, também com informações sobre o lugar onde a gente mora. A pessoa, enquanto ela joga, ela ainda vai poder saber um pouquinho de cada uma das coisas regionais da nossa região. Tem algumas cartas especiais que são de lendas do centro-oeste também, então, para estar sabendo um pouco dos nossos mitos. E é isso, o jogo vai acontecendo, é um jogo rápido, simples, acessível. Agora, o que é que o jogador aqui, a gente está falando de criança, adolescente, mas também adulto, né, para todas as idades, ele jogando esse jogo, que bagagem que ele vai ter a partir desse momento? Inclusive, estimulando também a criatividade, incentivando a pesquisar mais sobre o assunto também. Qual que é a bagagem que ele tem disso tudo? É, inicialmente, é conhecer um pouco mais do nosso centro-oeste, né, é tiçar aquela curiosidade, porque todo mundo vai começar a ver alguns detalhes que não percebia, notar enquanto você está viajando e achar essas coisas. Ele também tem um aspecto de estratégia, porque como é um jogo um contra o outro, então a gente tem que se posicionar melhor. Agora, não pense que tudo isso é só para quem está inserido nessa cultura. Esse universo é para todos e tem efeito direto na construção do ser humano. Eu acho que estimula habilidades e competências diversas, né, como você colocou, criatividade, pensamento estratégico, certamente estimula as pessoas a pensarem mais. E um bom exemplo disso é que a gente está tendo uma série de palestras e oficinas aqui, inclusive com oficinas voltadas para o uso de jogos na educação. Essa, inclusive, é uma estratégia de muitos pais para tirar os filhos de frente das telas. Isso aqui é muito lúdico, né, que é algo que hoje a gente no celular está tudo pronto, né, você pega tudo pronto. Então aqui ele tem a oportunidade de colocar a imaginação dele à prova mesmo, para valer de forma natural, né, experimental. E tem efeito prático. O Arthur, por exemplo, adora. Eu gosto de criar coisas que não existem e ter uma criatividade a mais. Se fosse para você escolher entre jogar um joguinho na internet e trabalhar com isso e fazer, brincar também com isso, qual que você escolheria? Com certeza esse aqui. O jogo de tabuleiro se torna até um momento de reunir a família inteira, como essa turma. Esposa, esposa, filho, amigo do filho. Estou gostando, o jogo é muito divertido. Está dando aqui para socializar muito bem com eles. Eu gosto de passar esse tempo com eles também. Está muito divertido mesmo. Para essa mãe, a dica para estimular os filhos a passarem menos tempo mergulhados no mundo digital é ser presente no mundo real mesmo. Eu acho que o principal desafio dos pais hoje em dia seria exatamente participar como criança do universo dos filhos. Porque muitas vezes nós pensamos que os filhos brincam sozinhos, né? Nós estamos muito acostumados a fazer nossos filhos brincarem sozinhos. Dá o brinquedo e eles brincam. O brinquedo não se brinca sozinho. Esse evento é muito interessante exatamente porque ele mostra não só como você jogar com seus filhos, mas como também construir todo o universo ali junto, né?